O que é converter? Isso é um ponto importante. E também por que tudo é conversão? Isso é o que eu vou responder nesse vídeo. Bora lá! Aqui é o Victor Palandre e é um ponto muito importante que eu falo sempre de copy, que todo mundo tem que ser copywriter, é porque justamente tudo é conversão. A gente não se dá conta disso, mas você vai numa entrevista de emprego, você precisa convencer o entrevistador de que você é a pessoa certa para o cargo e a partir daí você também vai estar realizando uma conversão. Por exemplo, se a cada cinco entrevistas que você faz, uma você consegue um emprego, você sabe que você tem uma conversão de 20% de empregos. Então se você fizer cinco entrevistas quando você estiver desempregado, teoricamente você vai conseguir uma vaga. Então a métrica serve para nos guiar. Por exemplo, eu tinha uma métrica de a gente lançar muitos produtos de a cada quantos produtos, quantos davam certo. Então eu conseguia saber, beleza, eu tenho que lançar mais produtos, porque se eu lançar mais produtos, mais vão dar certo. E eu peguei muito essa mentalidade do Flávio Augusto, quando ele dizia que ele era o vendedor que mais dava certo na empresa que ele trabalhava de escola de inglês, antes de ele fundar o WhatsApp, porque ele entendia os números. Ele sabia que se ele ligava para 30 pessoas, ele conseguia marcar 10 visitas, e das 10 visitas ele fechava 3 planos. Acho que era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, tá bom? Estou só dando um exemplo. Então ele sabia que se ele ligasse para 60 pessoas, ele fechava 6. Se ele ligasse para 90 pessoas, ele fechava 9. Se ele ligasse para 900 pessoas, ele fechava 90. Então ele dizia, é muito fácil, é só eu ligar para mais gente, que eu vou fechar mais planos. E é interessante quando a gente começa a analisar isso, que torna tudo muito mais fácil. Não significa que seja assim, ah, vou virar milionário agora que eu sei isso, porque aí vão surgindo outros problemas, né? Por exemplo, beleza, eu sei que se eu ligar para mais pessoas, vou vender mais, mas o meu tempo é finito. Eu preciso dormir, eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer um monte de coisa. Preciso cuidar do meu filho. Então, beleza, não vou conseguir ligar o dia inteiro. Então eu tenho uma limitação de tempo. Aí, beleza, eu coloco uma pessoa para ligar, só que essa pessoa não vai seguir o mesmo script que eu, ela não vai ter a mesma confiança que eu. Então, a conversão dela vai ser menor que a minha, ela vai ligar para 90 e vai fechar 3. Já mudou a métrica. Ah, beleza, eu estou muito cansado, porque eu estou ligando para muita gente, então a minha conversão diminui, porque eu não estou confiante no que eu estou falando. Então, entende, matematicamente falando é muito fácil. Só que a gente está falando de seres humanos, então ocorrem aí os desafios. Mas eu quero, voltando aqui, o ponto é, se você entender a sua métrica de conversão, você consegue ter muito mais sucesso e muito mais resultados, porque você se torna muito mais previsível, tá bom? Então, percentual, quando a gente fala de negócios, de vendas, de marketing, é essencial. E converter é justamente você transformar, é você conseguir fazer uma pessoa realizar a atitude que você quer. Isso é uma conversão. Então, eu quero que a pessoa clique no meu anúncio. Isso é uma conversão. Se chama CTR, click through rate, que significa o quê? Cliques, é a taxa de cliques de acordo com as impressões. Então, se tem 100 pessoas vendo e 5 clicam, eu tenho 5% de CTR, tenho 5% de conversão no meu anúncio, no clique. Beleza? Aí vai para a página de captura. Desses 5%, que vem a página de captura, eu sei que de a cada 10 pessoas, 3 fecham. Então, eu tenho 30% de conversão na minha página de captura. 30% das pessoas, elas colocam o e-mail, o nome delas, os dados, para se cadastrar na minha base de e-mails. Ok? Aí eu sei que depois eu vou fazer uma oferta. E nessa oferta, das 30 pessoas que se inscreveram, 3 vão fechar. Então, eu tenho uma porcentagem de conversão de 10%. Que eu sei que a cada 30 que se cadastram, 3 fecham a compra de um produto ou de um serviço. Então, a conversão são todas as etapas. Então, você tem vários pontos de conversão ao longo de um funil, ao longo de uma entrevista, ao longo de um bate-papo, etc, etc, etc. Então, tudo é conversão na nossa vida. Se você, por exemplo, quer, sei lá, digamos, tocar em barzinho. Você tem um violão, você canta, e você quer tentar carreira de músico. Você vai ter que falar com 100 bares. Se você conversar com 100 bares e fechar 3 shows, você sabe que você tem uma taxa de conversão de 3%. Então, se você falar com 1.000 bares, você vai fechar 30. Então, é mais ou menos isso. Você começa a ter uma noção dos esforços que você precisa fazer. E tudo é conversão. Falar no telefone e convencer a pessoa é uma conversão. Se você souber copyright, você vai convencer o cara a contratar você para fazer um show lá. E aí, a gente entra na oferta. Você, como músico, também cria uma oferta. Olha, eu vou lá, eu vou chegar nesse horário, eu vou cantar até esse horário, eu vou fazer uma pausa, eu vou interagir com o público, eu vou deixar à disposição alguns CDs para entregar de graça, para fazer sorteio. Aí a pessoa vai falar, pô, que legal, que bacana, que show, tal. Beleza, então eu vou te contratar porque eu gostei do seu pacote. Quando ele fala gostei do seu pacote, gostei do que você me apresentou, nada mais é do que ele falando gostei da sua oferta. Então, ofertas é tudo o que a gente apresenta para tentar fechar o negócio. Então, se você chega lá para conversar com o sogro, primeira vez que você encontra o seu sogrão, seu sogrão é bravo, cara de mal. Aí tem lá a sua namorada, que você ama ela e você está com medo do sogrão. Beleza, você precisa o quê? Convencer o sogrão de que você é a pessoa certa, de que ele pode confiar em você, de que vocês vão ter um relacionamento bom. E aí você vai, claro, desenvolver, vai convencê-lo, vai desenvolver uma conversa, vai mostrar por que você é capacitado, entre aspas, para ser um bom namorado, um bom genro. E à medida que vocês forem conversando, você vai justamente realizando pequenas conversões. Você vai ganhando a confiança dele, é uma conversão. Você vai ganhando a simpatia dele, você faz ele rir. Vocês, no fim do dia, se tornam amigos. Beleza, significa que você conseguiu, você fez dar certo. Então, você apresentou a sua oferta, querendo ou não, e a sua oferta como genro dele. Então, olha, eu vou estar sendo honesto com o senhor. Eu vou estar sempre cuidando da sua filha. Eu vou me dedicar ao máximo a esse relacionamento. Tudo isso está construindo a oferta. Claro, eu estou dando exemplos muito da vida real, exemplos do dia a dia, mas para mostrar que copywriting se mistura com a vida real. Porque a gente está sempre se vendendo e vendendo outras coisas. E a gente está sempre fazendo ofertas. Então, quando você fala com um professor na faculdade, você não entregou o trabalho, aí você tem que convencer o seu professor a aumentar o tempo de entrega, ele aceitar o seu trabalho para o fim da semana. E, além disso, você tem que convencê-lo a não tirar nota de você. Então, você tem que ir com uma oferta. Olha, eu vou te entregar esse trabalho até o fim da semana. Pode ser? Mas não tira a minha nota. Porque, olha, eu vou fazer esse trabalho e já vou fazer esse outro trabalho. Esses dois juntos para compensar o meu atraso. Então, você está fazendo uma oferta. Dois trabalhos em vez de um só. E aí, ele pode pensar. Putz, legal, hein? Eu acho que essa é uma boa punição para ele. Eu não vou tirar a nota dele. Eu vou dar mais tempo e vamos ver se ele entrega mesmo. Então, no fim das contas, tudo acaba passando por promessa, oferta, copywriting. A vida é persuasão. Esse é um ponto importante que eu queria deixar aqui de mensagem. Tá bom? Então, é isso. Converter. São todas as etapas importantes para o seu processo de vendas ou processo de qualquer coisa. Então, toda hora no seu negócio está fazendo uma conversão. E quanto mais métricas você tiver, quanto mais você conseguir acompanhar essas conversões, mais você vai saber onde você está errando e onde você está acertando. Por exemplo, o que o amador faz? O amador olha e fala assim, putz, a empresa não está vendendo. Não está vendendo porque o time de telefonistas, o time de vendedores é muito ruim. Ok, essa é a hipótese. Mas será que ela é verdadeira? Porque, às vezes, os leads que estão chegando para os vendedores são ruins. Então, a culpa não é dos vendedores. A culpa é do marketing, que está trazendo o lead ruim. Logo, a conversão pode estar alta do marketing, mas a conversão dos vendedores está baixa. E aí, você tem que analisar. Beleza, então eu tenho que melhorar, diminuir, às vezes, a conversão do marketing, mas melhorar a conversão de vendas, porque, no fim das contas, é isso que importa. O que adianta? Ter mais leads desqualificados que não vão gerar dinheiro para a sua empresa. Vai só fazer você perder tempo. Vale mais a pena, às vezes, diminuir o número de leads, leads mais qualificados e que gerem mais dinheiro. Então, perceba como acaba se tornando mais complexo à medida que você vai analisando etapa a etapa. Mas é importante, se você quer crescer o seu negócio. Qualquer dúvida, é só falar. E também, baixe o meu e-book grátis. Está aqui no link da descrição. É só você clicar, acessar, fazer o download, que você vai curtir bastante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.